Riders, feliz 2022! Voltamos com Jurassic World Evolution, mano. Vambora, esse é o primeiro episódio que eu tô gravando esse ano, tá? Os outros que saíram aí no canal, elas estavam gravadas no ano passado. Tamo aqui com a nossa... na nossa ilha... aqui é que eu tô, cara? Faz tempo que eu não jogo? Eu tô na Ilha Tacanho e eu preciso... Ó, costeiro desbloqueado ao atingir 5 estrelas. Ah, beleza. Costeiro? O que que é o costeiro? É a ilha? Não, a ilha Sorna. O que que é o costeiro? Não sei. Costeiro desbloqueado. Tá, eu preciso concluir agora as missões com o Lambert, o George Lambert, pra poder fazer a parada acontecer, mano. Tem duas estruturas aqui. Ah, tem... eu fui sabotado, mas eu construí uma estação de energia média aqui e já supriu a energia de tudo do parque. Não preciso me preocupar mais com isso. Ele quer que eu descubra um fóssil carnívoro em uma expedição. Aqui no centro de expedições já tá com velocidade de tudo. Beleza. Ah, eu vou até melhorar a velocidade de escavação aqui também. Eu preciso descobrir um fóssil de um carnívoro, mano. Ah, vamos lá. Aqui tem ceratossauro, não quero mais. Tem dilo aqui. Tem velociraptor. Ah, vamos melhorar o do Baryonyx? Beleza, vamos... a gente melhora o do Baryonyx, que é o que a gente... o novo que nós conseguimos, né, mano? Aqui tem bastante coisa pra gente desbloquear e vender. Chalmossauro, anquilo... Vambora, vamos... Extrair. Vai ficar doido o ceratossauro ainda pra gente fazer. E nosso parque aqui, cara, tá demais. Estamos com 55 milhões em grana. Ah, já colocamos basicamente tudo que tinha pra ser colocado aqui no parque, né? É basicamente concluir a missão dele pra gente ver o que vai acontecer. Aqui tem os... Deinonico com os anquilos. Eles estão se dando muito bem. Isso é bem legal, né? Eu não imaginava que isso fosse acontecer, mas aconteceu. E aqui nós temos o Rex. Cadê o Rex aqui? Ele tá fora da parada? Ah, não. Aqui é o... Essa... A gerosfera... A gerosfera andando aqui. Esse é o trilho dela. E o Rex aqui tá vagando. Tá de boaça na parada. Aqui nós temos os herbívoros grandes, né? Alguns outros herbívoros também. Aqui já tá basicamente, ó... A população já tá excessiva, ó... Pro trike, mano. Então seria legal a gente tirar... Alguns bichos daí. Posso tentar colocar o trike... Junto com os anquilos e ver se vai dar certo, hein? A gente pode fazer isso, cara. Cadê o pessoal da US? Não quero pilotar você, não. Eu quero só te dar uma tarefa. Vamos deitar os trike? Um, dois... Só tem dois trikes aqui, será? Deixa eu ver se tem mais algum trike. É, acho que esse trike só tem dois. Eu vou colocar eles junto lá com os dedo-nico e vamos ver o que vai acontecer. Ó, concluí a missão dele. Eu quero mais uma missão, cara. Eu vou solicitar o novo contrato. E vai ser pro George de novo. George. Use a câmera criada para tirar foto de pelo menos um. E o gossauro bebendo. Esse é o tipo de missão que eu não curto, cara. Porque você tem que ficar de guarda lá, sacou? Esperando o bicho vir. Pra você conseguir fazer a parada, mano. Isso que é ruim. Tem algum bicho que eu não liberei ainda? Deixa eu ver. 70, 80... Ah, o estrigomimo ali tá fraco. Aqui, ó. Nodossauro. Alcanço mínimo 4 mil de lucro por minuto com as instalações dos visitantes. Aceitar. Essa deve tá fácil. Deve estar quase ganhando 4 mil de lucro por minuto já. Ó, vamos nessa daqui. Tô ganhando 2.800 de lucro... Lucro dessas atrações. Só vai... Lucro... Tá bom. Instalações dos visitantes. Cara, instalações dos visitantes são instalações em geral. Cara, não é possível que não tá dando 4 mil de lucro. É, ó. Só essa daqui dá 7 mil, cara. Mas acho que essa não deve contar, né? O resto da gente não tá vendendo o giganon do churrasco. Vamos colocar a Petiscossauro. A 6. A Luchinete tá legal. A Luchinete tá mais ou menos. Vamos abaixar um pouquinho o valor. Tá dando pouco lucro, mas faz o quê, né? Ó, o fliperama tá lotado, mano. Boa. O boliche tá lotado. Talvez se eu colocar outro boliche, né? Outro boliche não. Outro... Outra loja de brinquedo. Tá vendendo o Dino Vendinha. O restaurante subiu. Ó, difícil pra caramba controlar isso aqui, cara. A loja de brinquedos. Eu vou jogar outra loja de brinquedos ali. Reabastece tudo aí, filho. Você também. Ela vai reabastecer já a parada. Eu preciso bater a foto desse bicho bebendo, cara. E o gus... Eu tenho ele aqui? Cadê? Chonquinossauro. Coritossauro. Ó, eu deitei os dois strikes já. Eu acho que eu nem tenho esse bicho, hein? É, eu acho que eu nem tenho esse bicho, cara. Eu vou ter que liberar ele. Eu vou ter que incubar ele. Essas missões são mais difíceis de concluir, cara. Aqui, tem aqui, ó. Tem um aqui, ó. A chance de eu conseguir bater a foto desse bicho bebendo... Nossa, ó o carro. Ó o que o carro tá fazendo, mano. Bebe água aí, filho. Sai fora! Vai! 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 Ó, ele tá quase bebendo água. Ele tá dentro da água, mas ainda não tá bebendo água, mano. Já vou reabastecer esse daqui, ó. Eita, 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 lá, 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 lá Essa missão vai ser muito difícil, cara. Tirar uma foto desse bicho bebendo água vai ser... Olha... Quando é assim eu desisto da missão, cara, porque, olha... É uma missão chatinha de fazer, sacou? Vou colocar o Trike aqui. Vamos ver se ele vai se dar bem aqui, mano. Essa daqui eu não consegui terminar ainda, cara. Meu Deus, doutora. Libera tudo aí, vai. Tá, essa missão aqui, doutora, eu vou terminar. Eu vou solicitar um novo contrato para o George. Construa o abrigo para ele tende a aumentar a cobertura por 95%. Tá. Já está bem mais fácil, né? Aqui no loja de brinquedos eu vou colocar... Brincossauro... 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 A... 23... Vamos ver como é que vai ficar. Porra, tá difícil aumentar o lucro aqui, cara. Caraca. Vamos lá, então. É... Abrigo, né? Abrigo de emergência. Eu preciso aumentar a cobertura para 95%. Aqui já tem... Não deve ter aqui embaixo, então, né? Aqui já tem... Aqui embaixo não tem, ó. Opa, opa, opa. Boa. Vai dar. Vou... Já vou concluir essa missão. Agora, 1400 de lucro por minuto. É 4 mil de lucro por minuto. Quase instalações. Tá muito difícil, cara. Ah... Avaliação da comida e a avaliação da bebida tá baixo. E a avaliação das compras também. Esse é o problema. Eu não sei como que eu aumento essa parada. Talvez se eu colocar perto do hotel aqui. Vamos fazer o seguinte. Vou criar outra parada de compras aqui, perto do hotel, ó. Deve resolver a parada, mano. Dinossauro morto. Beleza, morreu de velhice. Tá, beleza. Morreu só de velhice. Ninguém matou ele, nem nada. Tá de boa. Vamos só tirar ele de lá, então. Agora, como é que eu vou trazer o tranquilo pra cá, né? Vou ter que incubar o tranquilo. Aí, beleza. Aumentei os abrigos. Um é de monto. Vamos já incubar o tranquilo. E transportar ele pra lá. Vamos colocar algumas coisas aqui, ó. Já que... Tá dizendo que... Tá faltando coisa aqui na parada? Vamos ver, então. Vamos pegar aqui, ó. Vamos jogar Uma loja de... Souvenir Boa E uma lanchonete E... Cadê o boliche? Não, loja de brinquedos não. Vamos... Loja de brinquedos. Cadê? Ó, loja de brinquedos. Loja de roupas. Cabe aqui? Não. Restaurante. Também não. Vamos colocar um banheiro? Ah, o que mais? Um fliperama vai caber. Pronto, ó. Já lotou, já. Ó, já coloquei lá tua parada, mano. Ah, vou colocar, ó, barba sol. Ah, 20. Dino Vendinha, Dino Pelúcia. Agora sim, já aumentou pra 3.700. Acho que eu tenho que tirar de lá, né, mano? Porque lá tá muito longe da parada, né? Seração atual. A 11, mais um funcionário aqui. Aí, ó, tamo quase cumprindo a missão agora. Falta só um pouquinho, mano. Se couber mais alguma coisa aqui... Aí, consegui. Ha, ha! 4 mil por minuto, mano. Essa daqui termina, essa daqui é impossível. Aí, ó, já liberei uma missão. Já liberei uma parada. Por proteger as instalações da ilha da canha. Vem por cumprir o que foi exigido. Valeu, George. Ganhei pelo menos 90% de nómado tecintossauro. Aceitar. Tá, eu nem sei que raio de bicho que é esse, mano. Vamos lá pro centro de... Fósseis, ver o que a gente tem lá. Nada, na verdade. Então vamos pro mapa de expedições e tentar achar esse fóssil. Descintossauro. Descintossauro. Cadê esse bicho, cara? Achei. Totei aqui, mano. Vamos pegar mais um pouco de bariônicas, então. E bora trabalhar, o guarda florestal. Vambora. Bom, conseguimos. O pessoal curtiu essa lojinha aqui, essa paradinha aqui de compras, bem ali naquele canto. Ficou legal. Aqui tá mais ou menos... O pessoal não curtiu muito aqui. Acho que é porque é muito longe das paradas, né, mano? Eu já percebi que perto do hotel é melhor colocar as coisas. Perto dos hotéis. Vamos embora. Vamos reabastecer aí também. Você tá precisando trabalhar, filho. Poderia chegar num ponto de liberar automático a parada, né? Seria legal. Tipo assim... Ah, cara. Sei lá. O cara tá em um minuto e lá e... Já reabastecer sozinho e tal. Tudo bem. É legal você controlar, mas vai que nem agora. Já chegou num ponto que já tá meio... Ele já tá ficando meio chato, sacou? Toda hora tem que ir lá. Vamos lá, reabastecer. Vamos lá, fazer a parada. Então chega a hora que vai ficar um pouquinho mais... Chatinho fazer as mesmas coisas, sacou? Ah, que legal. O trem também conta como visibilidade dos dinos. Não sabia, cara. Caraca, que legal. Então passar perto dos bichos é legal com o bondinho. Aqui, Baryonyx. Tessintossauro aqui. Tessintossauro, achei. Tem bicho morto, mano. Caraca. Maravilha de velhice, hein? Vamos evitar problemas. Vamos evitar problemas. Vamos já mandar... Vamos já cumprir essa missão logo? Só tem ele ali, cara. Velhice também, ó. Olha o Dilo. Beleza, Dilo. Opa, ameaça de dinossauro. Ah, mas é por causa do que... Essa ameaça é porque tá... Eles tão mexendo lá, né? Tão reabastecendo e acaba que... Não é normal. Modifica e libere o dinossauro, pelo menos. Não, recusar. Não tá livre minha agenda. Dá licença. Tô ocupado pra você, mano. Aqui eu só tenho... Contrato do Lambert, mano. Descubriando. Normal. Normal. Os bichos não tão fugindo, então... Ele quer que eu não deixe nenhum bicho. Que nenhum carnívoro mate os visitantes. De boa, porque... Os carnívoros não tão atacando, né? Então... Isso aqui eu não vou conseguir enfiar ele em algum lugar aqui, mano. Eu precisava colocar pra liberar... Um Dilo. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar aqui, ó. Criar uma paradinha aqui, assim. Longe mesmo. Espera aí. Pode ser... Só pra eu poder... Liberar alguns bichos, mano. Que energia tem ali? Também não. Boa. Aí, tá vendo? Ele foi atacado. Bom, os strikes estão bem com os Deidonico aqui. E o Ankylo eu vou mover ele pra lá, né? Cadê o Ankylo? Ankylo. Beleza. Beleza. Vou mover o Ankylo pra lá. Junto com o amiguinho dele, eu precisava de outro Dilo aqui, cara. Ah, eu vou liberar o Dilo aqui, ó. Vamos lá. Ah, velocidade 3.0. Taxa de sucesso. E taxa de sucesso. Vou pegar bastante taxa de sucesso, porque eu vou incubar dois Dilos, mano. E eu vou incubar um normal. E agora eu vou modificar o Genoma, cara. Bom, normal não. Já tinha um... Ele já tava modificado, né? Ele já tá bem modificado já, na verdade. O que mais dá pra colocar aqui? Ó, se eu colocar isso aqui, ó. Maior velocidade de óssea é 1.0, já era. Tentar incubar esse. Tá, já tem uma pessoa na... Já tinha alguém nessa missão aí, cara. É, já tem alguém indo reabastecer lá. E o que que tá faltando pra eu terminar a missão dele? Deixa eu ver. Ó, mais um pouquinho. Aumente a habitação de contato para ter o contato dele. Tá, mais uma missão que eu fizer com ele. Já vai me dar a parada lá. Mantenha a avaliação de instalação de pelo menos 4 estrelas por 3 minutos. Tá, isso que é difícil, né? A avaliação das instalações. Tem coisa que eu não entendi até agora, cara. Olha lá, a avaliação das instalações tá em 3 estrelas e meia. Quase 4. Tem banheiro pra todo mundo. A loja de brinquedos ali tá lotada. Tá todo mundo protegido contra raio? Acho que não, hein? Pronto, aqui vai melhorar. Acho que isso vai melhorar. Ter proteção contra temperatade? Acho que melhora isso, mano. Deixa eu ver aqui como é que tá. Aqui também não tem, ó. Também aqui não cabe nada, né? É, não vai dar proteção contra raio pro hotel, cara. Vou jogar aqui assim, ó. E vou fazer um caminho pra cá. É o jeito. Acho que assim vai ficar bom. O Dilo deu certo e incubou? Caraca, incubou, mano. Nossa. Que da hora. Os dois ainda. Vou liberar pra gente ver. Verdão, hein? Bonito, hein? Eu sempre me assusto com isso. Me dá uma assustadinha. Liberar o próximo. Vamos ver. Vamos ver. Tá, agora que eles já estão ali, eu preciso mover eles. Vambora. Vamos sedar primeiro. Pronto. Preciso pôr o alimentador aqui. Já vai fazer a parada aí. E agora eu preciso pôr energia aqui pro... Essa belezinha. Pronto. Vamos ver a avaliação das instalações, ó. Ainda não subiu, cara. O que eu preciso subir? A avaliação das bebidas. Subiu um pouquinho. A avaliação dos banheiros. A avaliação das compras. Talvez mais banheiro, é isso? Tipo, acho que não tem nenhum banheiro aqui, né? Não sei, cara. É bem complicadinho. Precisava entender um pouco mais, né? Vamos aqui na pesquisa e ver o que tem pra gente liberar, mano. Liberou... Precisamos dar os 3.0. E só. Tem mais nada pra gente liberar. Move o anquilo pra cá. Move o anquilo pra cá. Move o dilo pra cá. E move o outro dilo pra cá também. Pronto. Esse aqui não vai mais ficar sozinho. Vai ter dois amiguinhos ali com ele. Dois fósseis de carnívoro. Ok. É, vai ser melhor... Ainda bem que apareceu essa missão, cara. Porque... Tava difícil ali. Caraca, olha o banheiro. 1.139 pessoas no banheiro. Caraca, muita gente, mano. Esse aqui não tem ninguém. E aqui tem 6. Não sei lá, cara. Esse jogo aqui tem hora que dá uma bugada. Não dá pra saber. Mas esse aqui tá lotado. 1.200 pessoas nesse banheiro aqui. Pô, dois banheiros aqui, pô. Ó, coloquei o banheiro e ele já tá lotado, cara. Aqui. Foi adicionado que apareceu o banheiro e ele já tá lotado. Foi adicionado que apareceu o banheiro e ele já tá lotado. Foi adicionado que apareceu o banheiro e ele já tá lotado. Ah! Toda oportunidade tem seu jeito. Aqui. O senhor aproveitou a oportunidade e foi um trabalho previsto. Passou tudo pra cá, ó. Aqui tem zero, aqui tem 1.500. Uh! Conseguimos. Pesquise no centro de pesquisa Instinto Agressivo 2.0. Já pesquisei. Incubo e libere na criação de remoto dentro do Nico com modificação Instinto Agressivo 2.0. Tá, vamos fazer o seguinte. Não vamos incubar aqui. Vamos fazer essa parada direito. Vamos fazer aqui, ó. O que é que eu falo com Instinto Agressivo? Rigidez, velocidade, Instinto Agressivo 3.0. Já tá no 3.0, na verdade, né? Isso, é entendido. Nico me libere no laboratório de criação Raymond. Denonico com modificação Instinto Agressivo 2.0. Tá. Problema... Aí, beleza. Tá na pesquisa, ó. Ele tá indo na fala porque eu já tinha feito, né? Só que eu já tô na 3.0. Acho que não vai ter problema. Eu vou jogar logo duas, logo. No co-bar. Doença contraída. Ah, meu Deus. Quem é que tá doente? Pra cá. Já cura lá os bichinhos. Tá. Essa vai ser a missão dele. E aí, finalizamos a missão dele e finalizamos o parque. Porque eu precisava subir o parque pra... Eu precisava subir a ilha pra 5 estrelas, né, mano? Pra isso eu preciso de comida, bebida, compras... Comida, bebida e compras eu preciso. Provavelmente eles querem comida, bebida e compras aqui, ó. Perto desse hotel. Só que aqui não cabe mais nada, mano. Esse é o problema, né? Deixa eu ver. Lanchonete. Só se eu colocar aqui, ó. Tirar essas estações aqui. Tirar essa e essa, mano. Tirei as duas, deu sem energia. Ótimo. Ah, tá. Deu sem energia por causa do fio. Isso aqui também não tá usando, ó. Tá, liberou um espacinho aqui. E dá pra gente fazer um caminho. Vamos pegar um caminho grandão aqui assim, ó. Pronto. Beleza. Agora que a gente tem um caminho aqui, vamos nivelar o terreno. Tchau, mais nivelado possível aqui a parada. E agora dá pra gente colocar... Ahn... Não. Lanchonete. Lanchonete já é comida e bebida, né, mano? Comida, bebida... Ah, comida, bebida... Compras e diversão também. Hora de roupas. Boliche. Acho que vai ser o suficiente. Tem coisa sem energia, cara. Porque eu quebrei a parada ali. Energia não usada, 108. Ué, o que tá sem energia, então? Porque o fio não tá ligado, velho. Agora sim. E agora eu ainda preciso colocar uma estação de energia média. Tem duas médias. Eu precisava tirar essa daqui, ó. E fazer a parada direito aqui, né, mano? Colocar mais... Uma média. O que eu posso fazer? Aqui não vai encaixar, nem aqui. Talvez aqui encaixaria, ó. Eu demolir essa. Se eu demolir essa, talvez encaixe aqui, ó. É, tem que ser assim, galera. Tem que ir aos pouquinhos arrumando a parada. Ó, aqui tá lotado de gente. Olha só. Tá quase pronto a estação média. E vou concluir a missão com o Lambert. Bora, filhão. Boa. Vamos lá. Pronto contra pagão. Rendimento melhorado. Rendimento melhorado. Pronto. 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 Agora sim, mano. Ó, a avaliação já subiu. Muito, olha só. Então, o que que o pessoal quer? Eu tenho que ver o que que o pessoal tá pedindo, né? Já subiu muito. Se eu conseguir colocar mais coisas que o pessoal tá pedindo, ó. Banheiros. Querem mais banheiro. Mais coisas pra comprar. Mais bebida e mais comida. Em locais específicos, né? Então, aqui já tem. Aqui também já tem. Já tá lotado. Perto desse hotel aqui seria interessantíssimo, mano. Se eu diminuir um pouco aqui, ó. Colocar coisas pra comprar aqui nessa parte. Vamos tentar fazer isso, então. Tentar fazer isso aqui, assim. Tem algum bicho por aqui? Não. Mas vamos aproveitar que não tem nenhum bicho aqui. Já fazer aqui, já. Espero que não diminua muito o espaço deles, né? E não dê algum BO aí. Lascado. Deixa eu ver. Beleza, tá legal. Agora eu preciso colocar aqui... Um caminho. Vamos já colocar... Loja de souvenir. Ah, lanchonete. É, se eu colocar o caminho, fica mais fácil. Tá, o fio aqui não tá deixando, ó. Calma, calma. Calma, calma. Se vocês estão errados, a quem recorre primeiro, isso mesmo. Pense neste contrato como uma preparação para a nossa vigilância constante. Espera aí. Tá, vamos ver se agora vai. Não, não deu certo, mano. Tá no meio do caminho ainda a parada. Pronto, agora sim, mano. Caminho, vamos lá. Pronto, coloquei o caminho. Vamos agora colocar as lojas, mano. Lanchonete. Vamos ver se vai caber, né? Ó, coube. Vai faltar energia aqui, ó. Vamos... Loja de brinquedos. Vai caber também. Coisa linda. Coisa linda. Vamos colocar um banheirinho aqui. O que mais? Um boliche? Não. Vamos colocar um... Loja de roupas, a ver se cabe. Quase, hein? Quase, hein? Quase, quase, quase. E aqui, ó. Não, muito grande, né, cara? Então, vai de fliperama mesmo, então. Ó, lotado já. Ui, caraca, tá ficando legal, mano. Eu preciso... Reabastecer aqui a parada. Já vem aqui, já vem aqui. Vamos continuar a missão. Preciso liberar os Denonico. Liberar. O Denonico, né? Nossa, olha a cor desse, cara. Verdão. Bonito, hein? Ah, eu não sei se vai dar certo, porque eu liberei... Ah, deu, deu. 2.0, deu. Fechou. Área de abrigo em um cercado adequado ao dinossauro. Ah, excelente, então, mano. É só dar comida pra ele. O que que ele quer? Ele quer floresta e o social. Ah, ele quer floresta e o social. Não adianta eu deixar ele ali, porque ele quer estar perto de outros Denonico, mano. Então, vamos lá dopar o bichinho. Boa. Dopou o bichinho, já era. Ele já tá quebrando, ele já tá agoniado, já. Olha lá, ó. Até quebrou já a parada. Aquele quer que eu libere um Denonico com pelo menos 61 de defesa. Vamos já fazer, então. Modificar. 61 de defesa. Vamos ver. 56, 64, 51, 54... 56. 62. Pronto. Cadê o bichinho? Cadê o helicóptero que não chega, mano? Vai, filhão. Vambora. Pega esse bichinho aí. Hehehe. Liberdade! Aê, garoto! Boa! É, agora os caras da USP estão mais rápidos, né? Estão mais espertos, pelo menos. Aê, garoto! Aê, garoto! Boa! É, agora os caras da USP estão mais rápidos, né? Vai transportar pra lá e vai começar a computar. Aqui, ó. Tá liberando, tá incubando com 61 de defesa. Já vai ser mais uma missão dele. E eu preciso atingir o genoma do tecintossauro, mano. Vamos cavar, então. Veículo destruído. Quebrou o veículo da guarda florestal. Que beleza, hein? Valeu, hein? Muito obrigado. Já vai reabastecendo já que daqui a pouco vai precisar, mano. Não. Tá, nenhum fóssil ainda. Dinossauro morto. Caraca, qual foi morto, mano? Anquilo morreu de velhice. Tá, beleza. Preciso de outro anquilo, então. Eu preciso melhorar... A longevidade dos anquilos, cara. Estão morrendo muito fácil. De longevidade, né? Vamos aqui tentar incubar um anquilo. Com maior longevidade, mano. Cadê você, anquilosauro? Modificar. O que dá pra gente modificar aqui, ó? Longevidade, 50... Ó, 80 de longevidade. Reverimento cerebral. 102. Excelente. Longevidade mesmo, né? Ó, 124. Envelhecimento, 124. É, o melhor é o... Capacidade cardiovascular. E o... O envelhecimento cerebral é isso pra outro zero. O 3.0 aqui vai ser melhor. E vai dar outros atributos. Vamos incubar, então. Agora sim, cara. Nossa saída tá quase, quase, quase. Olha só. A visibilidade dos dinossauros tá em 75%, então eu preciso, posso melhorar isso. Olha só a comida, a bebida. Olha só as compras. Olha só os banheiros. Talvez se eu melhorar, a visibilidade dos dinossauros já ajude bastante, né? Opa! O que tá acontecendo aí? Nada. É, eu posso diminuir. Ó, o Dilo morreu de velhice também. Caraca, mano. Bom, ainda bem que eu trouxe mais Dilos, né? Tem dois agora, no caso. É, eu posso tentar diminuir um pouquinho aqui, ó. Pra colocar o negócio de visibilidade dos bichos aqui. Vamos ver. É, tá obstruído pelo fio, né? Pela rede elétrica aqui. É o pior da rede elétrica aí. Você tem que ficar passando os fios por algum canto, né, cara? Por algum lugar esses fios tem que passar, né? Vamos ver se agora dá. Tá obstruído ainda. Perto demais do dinossauro. É, vamos esperar o Dilo sair dali. A gente tenta aqui de novo. O ideal aqui seria uma cerca só, né? Aí, beleza. Saiu de perto. Vamos tentar. Aí, deu. Já vai melhorar a visibilidade dos Dilos, que tava baixa, né? Eu acho. Vou pegar outro, aí assim a gente consegue ver o que eles estão vendo, ó. Nossa, o Balanx tá perfeito, cara. Pronto, o Dilo Niko já tá lá. Aqui tá faltando um pouquinho, ó. Um pouquinho de visibilidade aqui pros bichinhos. Só que pra eu colocar qualquer coisa aqui vai ser muito difícil. Ah, deu pra colocar esse. Ó. Ó. Pronto. Já vai melhorar ali também. Dilo Niko morreu de velhice também. Caraca, tá morrendo um monte de bicho de velhice, mano. Transporta. O Coritosauro também morreu de velhice. Caraca, mano. Tá morrendo um monte de bicho. Meu Deus do céu. Cadê ele? Tá, então eu vou ter que já incubar outro, mano. Coritosauro, incubar. Libera o Ankylo e vamos transportar ele. Vamos já liberar o Ankylo, já incubar ele. Ó, já tá acabando a missão ali do Lambert. E esse Dilo Niko aqui também já tá pronto, ó. Eu vou concluir a missão dele. Mas vamos esperar pra concluir a missão da... Da campanha, né? Espera aí, lotado aqui. Pronto. Mas tá quase 5 estrelas. O que será que falta, mano? Compras. Tá faltando. Eles estão querendo compras. Comidas. 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 Diversão. Eu já coloquei um par de coisa aqui, cara. E, olha lá, ó. O peixinho tá bravo. Pouco espaço, quer ver? O que que aconteceu? Que ele ficou bravo, será? Não sei. Ah, porque ele tava deitando o Ankylo, né? Acho que foi isso, mano. Ele meio que ficou assustadão, sacou? Transporta o Ankylo pra cá. Boa! Ué, o que que houve com o Dilo Niko, mano? Quebrou aqui a seca, mano. Caraca, como assim? Este novo contrato pode ser valioso para a divisão de segurança. Caraca, fugiu tudo. Caraca, fugiu tudo. Transporte em andamento. Caraca, fugiu tudo. Perrou. Ó. Um, dois, três... Cadê o abrigo? Vem, galera. Entra, 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 entra! Os bichinhos ficam com fome, cara Pô, eu também, né Nossa, o helicóptero tá ferrado, mano Tem que deitar esse monte de bicho Tá, um já foi É só transportar agora, mano O cara deitou um Já vai deitar o outro Boa Tem que ser rápido Porque senão os que estão lá dentro Vão já começar A querer atacar Porque eles estão sozinhos Ó, já tem mais coisa Sem comida aqui já Você não dá comida pros bichos Os bichos começam a ficar agressivos Aí a culpa não é dos bichos, né, mano A culpa é de quem tá administrando o parque Já vai reabastecendo aí Ah, libera o Duenonico aqui E vamos pra lá Ah, liberar o abrigo, mano O abrigo tá fechado O abrigo tá aberto, quer dizer Vamos fechar É, a avaliação do parque cai Quando acontece isso, né Mas faz parte, mano Faz parte Aí, liberei o Duenonico Agora já vai O conforto do outro Duenonico Da missão principal Já vai ficar ok Agora ele quer que eu conclua Com sucesso a incubação de Mayasauro Ó, vamos liberar o Corifo Mayasauro Cadê você? Aqui Opa Ameaça de dinossauro Ah, deve ser ele mesmo, né Que tá aberto lá Parada Eu vou precisar substituir isso aqui Tudo por Pedra Eu vou precisar Eu vou precisar Dormindo. Que beleza. 11, 10, 9... Eita, eita, eita. Caraca, os bichos estão bravos. Vai daí, fi. Concluída, mano. Engenharia agressiva. Metriacantossauro já disponível. Valeu, George. Eita, 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 eita. Atingir 5 estrelas. Eita, quase, mano. Aqui já tá 5 estrelas no máximo, ó, a avaliação dos dinos. Agora aqui, ó. Aqui que não tá ainda, hein. Que que tá quase, 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 quase. Mais um pouquinho, a gente vai conseguir as 5 estrelas no par, cara. Tá por um triz, essa parada. Uh! Galera, eu consegui deixar a ilha com 5 estrelas Eu joguei até conseguir O que foi que eu fiz? Eu construí um outro hotel aqui, ó Percebi que eles estavam... Que o maior questionamento era superlotação, né? Então eu coloquei um outro hotel, coloquei bastante lojas Fiz esse cercado aqui, onde eu vou colocar algum bicho Eu não decidi qual bicho vai ser ainda Porque com o hotel aqui, ó, dá pra ter visibilidade legal, né? Coloquei essa plataforma de visualização Essa outra aqui, vou colocar mais uma outra dessa desse lado Vou soltar algum dino carnívoro aqui, provavelmente, talvez Mas com isso eu atingi 5 estrelas e logo que eu bati, caiu um pouquinho Mas, ó, desbloqueei, ó Costeiro desbloqueado O costeiro eu descobri o que é, mano É uma modificação genética de cor Dinossauro morto... Eu não fiz nada no parque, só fui cuidar disso Dentro de pesquisa, ó Dentro de pesquisa... Cadê? Ah, não! Cadê? Eu consegui melhoria na guarda florestal... Tá O que foi que eu desbloqueei, então? Bosque, vívido, pântano, selva... Ué... Modificar genoma... Ah, que costeiro, ó Então é isso mesmo Eu nem preciso liberar lá na pesquisa Já vem pra cá automaticamente Tá curtindo a série, mano? Deixa aquele like pra fortalecer Se inscreve no canal se não for inscrito Pretendo finalizar esse game totalmente, cara Pra gente partir pro 2 Ou algum outro jogo de dinossauro ou não, né? Talvez um jogo de sobrevivência Comenta aqui embaixo quais jogos vocês querem ver aqui no canal Aproveita e me segue no Insta Tô sempre postando conteúdo novo lá Tamo junto? Então até a próxima! Fui!